Dei um aperto de saudade no meu tamborim Olhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera por a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vá manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Vá manter a tradição Vai meu bloco, tristeza e pé no chão Fez o estandarte com as minhas lágrimas Usai como destaque a tua falsidade Do nosso desacento fiz um som em pedo Do velho som daquela sonda dividi meus versos Nas patinas do pandeiro coloquei em surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Mais chefe de esperança na nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira 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 Marquei o dia do desfile para quarta-feira